O mundo é cheio de queixosos, mas o fato é que nada vem com garantia. Não importa se você é o Papa, o Presidente dos Estados Unidos, o homem do ano, alguma coisa pode sair errada. Vá em frente e reclame, conte seus problemas ao seu vizinho, peça ajuda e o veja fugir. Na Rússia eles têm tudo organizado para que todos se ajudem, pelo menos é a teoria deles. Mas eu só sei sobre o Texas, porque aqui você está sozinho. O nosso aniversário ele me deu um 38 com o cabo de Madre Pérola. Eu achei melhor sair antes de usar a arma nele. Eu não entendo como é que você suporta ele. Sou empregado dele, não sou casado com ele. É. É que... Ah, sei lá. Eu acho que tem alguma coisa errada com ele. Parece que ele está doente da cabeça, maluco. Sei lá, ou talvez seja eu. O que você acha? Olha... Não sou terapeuta de casais. Eu não sei qual é o problema. E nem quero saber. Mas eu gosto de você. Eu sempre gostei. E não sei. Você vai fazer o que em Houston? Chegando lá eu resolvo. Por que você ofereceu para me levar até lá? Já disse que eu gosto de você. Eu não sabia disso. Agora sabe. Ai, que droga. Ray, para o carro. Você conhece aquele carro? Não. O que foi? Eu não sei. Eu acho que eu estou cometendo um erro. O que tinha lá atrás? Atrás onde? Na placa. Eu não sei. Um hotel? Ray. É sério mesmo aquilo que você falou? Ou você estava sendo um cavaleiro? Abby, eu gosto de você. Só não vejo por que começar isso agora. É. Eu disse, eu não sou terapeuta de casais. O que você vai fazer? O que você quer fazer?